Para quem acompanha o canal tem percebido que eu tenho falado muito da Nintendo nos últimos vídeos. E como eu estou contando a história da empresa quase de forma linear, eu cito demais o Famicom. Que é uma parte importante da história da empresa. E aproveitando que eu tenho muitos jogos desse console, resolvi ir mostrando e falando um pouco de cada jogo. E por coincidência, os próximos vídeos da Nintendo são falando sobre as 30 Pares. E a primeira empresa que eu cito é a Namco, que foi uma das primeiras empresas a ter essa parceria com a Nintendo. Mas fica tranquilo, você saberá com detalhes tudo sobre essa história no vídeo que eu estou produzindo. Mas resumindo, a Namco já era gigante antes da Nintendo nascer. Principalmente pelo seu grande sucesso e seu primeiro grande jogo, o Pac-Man. Além de ser um jogo muito famoso, também tinha um personagem que acabou se tornando o primeiro grande mascote a ser amplamente conhecido no meio da indústria. E não era só nos jogos não, Pac-Man tinha desenho animado e tudo mais. E claro, tudo isso em nível mundial. O Pac-Man era muito mais famoso no ocidente que aqui mesmo no Japão. Portanto, vou repetir, a Namco já era gigante antes mesmo da Nintendo aparecer. Talvez por isso a Namco teve alguns privilégios em relação a parceria com as empresas que a Nintendo estava fazendo. Mas o seu contrato era de 5 anos. E após o término desses 5 anos, tudo foi mudado. A Namco teve que ter todas as restrições que todas as outras empresas tinham também. Isso criou farpas entre os dois presidentes, da Namco e da Nintendo. Mas vou resumir para vocês, nesse embate a Nintendo saiu vitoriosa. Mas vou contar tudo em detalhes no vídeo que eu estou produzindo, beleza? A Namco tinha umas diferenças em relação às outras empresas que produziam jogos por Famicom. Alguns jogos eram numerados, como esses aqui, mas eu tenho poucos jogos assim. E outras vinham em caixas de plástico. E é essas que eu vou mostrar hoje, como essas que estão atrás de mim. Que se você ver na loja, você já vai achar muito chamativas e bem legais. Hoje eu vou mostrar 10 jogos da Namco em caixas de plástico. A primeira coisa a se perceber nessas caixas é a grafia da Namco, com esse T aqui no final. Esse T é de Tóquio. E era uma maneira de separar a divisão de videogames da empresa. Mais tarde, todos nós sabemos, esse T foi descartado. O primeiro jogo que eu queria mostrar para vocês é Dragon Buster. Dragon Buster é um jogo de plataforma que saiu primeiro nos arcades. Eu até fiz um vídeo falando mais do jogo. Até cito algo histórico. Esse game foi o primeiro a usar o pulo duplo. Você pode ver aqui que a caixinha é dourada. O cartucho aqui também é dourado. Até está refletindo aqui. Olha que coisa. O manual dele é todo colorido. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Olha a parte de trás. Se você quiser ver mais disso aqui, me segue lá no Instagram. Eu vou postar fotos mais detalhadas desses jogos. Beleza? O segundo jogo que eu vou mostrar é Dragon Buster 2. Dragon Buster 2 é bem diferente do primeiro. O primeiro Dragon Buster é um jogo de plataforma lateral. Já o 2 é bem parecido com Legend of Zelda. Com aquela visão de cima do personagem. E os caminhos só vão se revelando apenas quando são descobertos. O legal do jogo é que ele tem bastante power-ups. O que deixa o jogo menos repetitivo. Como ele é um jogo exclusivo do Famicom. Ele já tem a caixinha mais simples. Olha o verso aqui para vocês verem. A fita já é preta. O manual também é colorido. E não pense que é só a capinha não. Ele é inteiro colorido. Coisa que a gente não vê mais hoje em dia. A gente não vê nem manual. Imagina colorido. Juku Yuten Debiya. Ou simplesmente Debiya. Juku Yuten Debiya é um jogo de plataforma que também é um RPG. Que só foi lançado aqui no Japão. Basicamente é só derrotar os inimigos. Evoluir, comprar itens. Para reunir um par de discos. Que é o objetivo desse jogo. Esse game só tem no idioma japonês. Não encontrei nenhuma tradução. Eu tinha muita curiosidade em ver o manual desse jogo. Mas infelizmente esse só veio o cartucho. Olha aqui a embalagem dele. Mostrando aqui para vocês. O cartucho dele também é preto. E você vê que tem até uma imagem. Isso era muito comum nesses jogos do Famicom aqui. Ter uma imagem do fundo do jogo. Personagem e o fundo do jogo. O mesmo que acontecia com o Dragon Buster. O Aguiland 1, 2 e 3. O Aguiland é um jogo de plataforma de enrolagem lateral bem simples. Com personagem carismático e o design bem infantil. Aquele típico jogo que é certeza que vai alegrar a garotada. Por isso teve três sequências bem parecidas. Nos três jogos você controla esse bichinho verde. O jogo tem power-ups. E quando você encontra três miniaturas de você mesmo. Você fica invisível. Você não, né? O personagem. Esse aqui é o Aguiland 1. A parte de trás aqui para vocês verem. Infelizmente nenhum deles veio com o manual. Mas olha só. O primeiro tem essa caixinha normal preta. Com o logo da Nanko. No entanto, olha só. Os outros. Tanto o 2. O 2 está zerado. Pena que não veio o manual. Só veio o certificado de garantia. O 2 já vem nesse formato um pouquinho maior do cartucho. Olha a caixinha do 2 aqui. O verso. E o 3 também, ó. Está aqui a frente. Aqui o verso. Também sem manual. E olha aí. O formato dele é o formato um pouquinho maior. A Nanko tinha esse formato mesmo. Tem até um outro jogo da Nanko. E tem esse formato diferente do cartucho. O próximo jogo. Megami Tensei. Megami Tensei é uma franquia bem famosa aqui no Japão. E esse é o primeiro jogo da série. Ele é um RPG com batalhas por turnos e em visão de primeira pessoa. Lembra bastante aqueles labirintos do Phantasy Stark. Logo que comecei a jogar, me veio isso na cabeça. No jogo, você controla dois personagens humanos e com o passar do tempo, também alguns demônios. Já que o enredo tem esse tema. Dois estudantes que através de uma invenção de um deles, conseguem combater o diabo. A caixinha aqui, você vê que ela é prateada. Uma arte bem bonita mesmo. Eu gostei pra caramba dessa arte. Do lado aqui de trás. Parece que é meio que padrão desses jogos da caixinha de plástico. Ter esses jogos aqui atrás, as cenas do jogo. E alguma arte aqui. Você vê que os jogos da Nanko, eles vinham com os adesivos. Aqui pra você colar na fita. Esse aqui ainda tá com o adesivo. Só falta a parte de baixo, que ele já colou essa aqui. Mas os outros dois, ele deixou aqui. Esse veio com o manual. O manual também é todo colorido. O manual é todo colorido. Lembrando que eu vou tirar fotos mais detalhadas dessas fitas e dos manuais lá no meu Instagram. O cartucho é preto aqui. Vocês podem ver que também tem uma senha do jogo. E tem uma arte até bonita. Próximo jogo, Mapland. Que o plástico tá meio saindo já dele aqui. Mas também não. Isso aqui tem mais de 30 anos, né? Mapland é mais um jogo de plataforma kawaii do Famicom. Nesse jogo, você é um rato policial que tem que resgatar sua namorada que foi raptada por um gato e enfrentar seus lacaios. O jogo é bem colorido. Usa cores bem saturadas. Coisas que eu via mais no Master System. Pois isso não era muito comum nos jogos de plataforma do Famicom. E vou falar pra vocês. É o jogo mais diversificado de todos os jogos de plataforma que eu mostrei hoje. As fases são bem distintas umas das outras. E tem desafios bem interessantes. Próximo jogo aqui, eu tenho dois. É o Highlight 3. Highlight 3 é um RPG de sobrevivência. Você tem que comer e dormir. E tem um número limitado de itens que pode levar no seu inventário. Esse jogo tem elementos de ficção científica. E saiu pra um monte de plataformas além do Famicom. Vocês podem ver aqui, eu tenho dois exemplares deles. Duas cópias do Highlight 3. No entanto, uma está melhor que a outra. Esse aqui é o que eu tenho mais completo. Ele vem com o jogo, certificado de garantia, cartão resposta, o manual. E se vocês verem o manual, ele parece novo. O manual extremamente bem conservado. A mesma coisa dá pra falar do cartucho. O cartucho está perfeito. Parece que nem foi usado. O outro aqui, ele também está em bom estado. E o manual está também razoável. Mas aquele lá está zero mesmo. A parte de trás, como eu falei, parece que é igual. A arte e logo abaixo, duas cenas do jogo. Bem parecido mesmo. E pra finalizar, um clássico aqui. Side Pocket. Side Pocket é um jogo famosão de sinuca da Data East. Mas esse foi distribuído pela Namco. Não tem muito o que dizer. Pois o jogo é bem parecido com as versões de fliperama e Super Nintendo. Mas, claro, com as limitações do Fam. Fórmula certa de diversão. A caixinha já é bem diferente aqui. Com uma personagem jogando sinuca. Você vê que ela não tem nem muito jeito. Parece, pelo menos, por essa fotinha aqui. A parte de trás aqui também. Ela é exatamente do mesmo modo que as outras. A arte em cima é duas cenas do jogo embaixo. O manual. Todo colorido também. E falar pra vocês, olha. Ele é todo colorido. Não é só a capa não. E o cartucho aqui, ó. Também. Parece que foi bem pouco utilizado. E aqui escrito Side Pocket. E tá aí a primeira parte com 10 jogos da Namco em caixinhas de plástico. Eu ainda tenho mais outras pra mostrar. E eu tenho mais de 200 jogos de Fam. Com pra mostrar pra vocês. Alguns clássicos. Alguns desconhecidos. E vamos ver se a cada vídeo eu mostro alguns jogos. Me fala aí nos comentários quais você conhecia, quais não conhecia. E o que eu esqueci de falar desse jogo. E qual jogo que você quer que eu fale mais. Que tem um vídeo mais exclusivo dele. E não se esqueça. Vai sair a próxima parte da história da Nintendo. Falando das Third Party. E a primeira Third Party é exatamente a Namco. Por isso não perde não. Eu sou o Isui. Mais uma vez obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti